O meu nome é Sara, Sara Naves, eu sou realizadora do filme Estar de Alma, é a minha primeira corta-metragem, portanto, enquanto realizadora é a minha primeira corta-metragem, tenho um carinho especial por ser o primeiro filme que eu faço. Eu trabalho em animação desde 2009, já trabalho na profissão há muitos anos, é a primeira vez que tenho um filme, mas já trabalho há muitos anos. Também dou aulas, gosto muito de dar aulas na Universidade do Algarve, que é no sul de Portugal, tenho uma vida cheia de trabalho, mas que me enriquece muito. A minha forma de profissão é o cinema, é a ilustração, é o desenho, é a pintura, portanto, é uma área em que encaixo muito bem. Este é um filme muito pessoal. Eu não sou a alma, naturalmente, não faria uma personagem diretamente. Eu, que seria, se fosse diretamente eu, mas é uma parte de mim, portanto, é um sentimento que eu desejo explorar, porque encontro algum reconhecimento no sentimento. E é, em simultâneo, um sentimento que eu acho que é tão individual quanto é universal. Portanto, eu acredito que estou a retratar uma série de sentimentos de inadequação, de desconforto, de insegurança, que eu acho que, em algum momento das suas vidas, qualquer pessoa já experimentou. Independentemente da cultura, independentemente da idade, independentemente da personalidade, por assim dizer, independentemente do contexto em que vivem. Agrada explorar um sentimento com que me identifico, como é natural, sendo que, neste caso, é uma metáfora levada ao extremo, não é? Portanto, dificilmente alguém escreve aquele ponto. Mas, agrada-me pensar que na animação eu tenho essa liberdade. Portanto, eu posso brincar com a imagem à vontade para ilustrar, literalmente, aquilo que eu vejo, que eu encontro, que eu sinto, mas que encontro também muito à minha volta. O sentimento geral que o filme trata é um sentimento de inadequação. Portanto, a alma é uma personagem que se sente facilmente inadequada quando está junto de outras pessoas. Ora, dentro do sentimento de inadequação pode existir uma variedade enorme de sinais de desconforto, de diferentes tipos de desconforto. E, portanto, o sentimento de que somos pequenos, ou que estamos demasiado expostos, ou que, ao contrário, somos invisíveis. Portanto, de alguma forma conseguimos relacionar estes sentimentos com o desconforto ou a insegurança. A metáfora da casa é uma... Tudo começou com uma cabeça torta, porque eu queria mostrar um tipo de desconforto que não fosse muito exagerada à partida, mas começou com uma pequena inclinação, não foi da cabeça da alma, foi, na verdade, da casa. Como é que eu posso criar o lar, o lar, a nossa casa, que é o sítio onde a partida nos sentimos mais confortáveis e seguros, como é que eu posso ilustrar, de alguma forma, o desconforto sem fazer uma transformação demasiado exagerada? Depois o filme foi evoluindo e as coisas foram ficando mais exageradas e violentas e caricaturas. Mas, então, a casa, neste caso, que à partida seria um sítio de segurança, familiaridade, conforto, é aquilo que ilustra diretamente também o que a alma sente-se. Ela não está bem consigo mesmo e, portanto, a casa ilustra isso diretamente. A metáfora da casa faz muito sentido para mim, em particular, porque, de alguma forma, eu uso o elemento da casa em muitos dos meus trabalhos. Está sempre lá, de alguma maneira. Suponho que seja uma projeção de mim, mas, de alguma maneira, é a projeção de todos nós e mesmo a projeção dos próprios países. A nossa casa é o nosso país, é a nossa família, é o nosso grupo de pessoas e é o lar em que nós estamos.